Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Seus rios, Senhor, percubar as padeiras em meu coração. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me em Seus rios, Senhor, percubar as padeiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me 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 em Seu amor. o negócio não vai vamos lá gente sou de Santarei no Pará e me chamo Rodrigo e gostaria de pedir oração para toda a minha família, em especial pela minha esposa Andria e por nossa vontade de termos um filho Rodrigo e Andria tenha certeza, nós estamos rezando por vocês e vocês vão ter sim o filho que vem na hora certa no momento exato na vida da gente tá certo? pode ter certeza gente, deixa eu falar uma coisa ah, seu pedido é uma ordem um minuto vou falar em um minuto o Pedro Henrique de Oliveira de Salvador na Bahia padre, por que as pessoas precisam fazer jejum de algum alimento na quaresma? não seria mais válido fazer algo do tipo não falar mal dos outros? ou alguma outra pertença? é bom também, não falar mal dos outros mas a igreja tem como prescrição litúrgica que em dois dias do ano na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão a gente faça o jejum e a abstinência de carne o jejum significa o seguinte o jejum tem dois sentidos estava falando pra você é quando eu realmente mostro que eu posso dominar os meus sentidos ou seja, eu que comando a minha vida não são os meus instintos que me comandam o jejum tem um sentido muito interessante também e muito bonito que a igreja nos ensina que é o seguinte eu, eu, eu faço jejum pra me solidarizar com o pobre a minha privação na comida naquilo que eu estou comendo é a mesma privação que o pobre tem presta atenção então, se eu sou se eu passo o que o pobre passa eu sou levado a ajudar o pobre isso chama compaixão a abstinência de carne que é pedida hoje e sexta-feira da paixão é pra que a gente lembre de um pra que a gente tem um sinal muito interessante nós não comemos carne de nenhum animal que tenha vertido o seu sangue em respeito ao sangue de Jesus derramado na cruz se você me pergunta assim não seria melhor fazer jejum? é bom é realmente agora, fazer jejum de não falar mal dos outros não é só na quaresma é a vida toda não é só assim ah, na quaresma eu não vou falar mal dos outros vai não vai falar mal dos outros na quaresma e a sua vida inteira porque a gente não vive e não constrói uma vida com calúnia e com mentira gente, vamos nós vamos terminar esse momento e eu queria convidar você pra gente rezar junto lembrando, o Wilson me lembrou que hoje é dia de São Valentim depois você lê a história de São Valentim você vê que história linda desse homem e por isso hoje é o dia dos namorados no mundo todo nós vamos rezar e agradecer a Deus por tantos benefícios e você coloque nesse momento os seus pedidos ó Deus Todo-Poderoso nós apresentamos a Ti toda a nossa vida toda a nossa família e pedimos que seja Senhor abençoada e protegida amparada e conduzida por Ti te pedimos de modo especial a Tua benção sobre esta água pra que ela nos lembre e nos dê Senhor por esta criatura Tua todas as graças e toda a força que precisamos e necessitamos a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo amanhã a gente encontra meio dia viu tá bom olha que o Dalsídio está aqui já arrumando o terço na mão dele olha aí que coisa mais linda linda né abençoa primeiro o Dalsídio depois você abençoa o Deus abençoa o Dalsídio hoje as pessoas que dele fizeram uso receberam as graças e virtudes de Tua a benção de Deus Pai Filho e Espírito Santo amém tchau com Deus com Deus amém